É com grande prazer que eu compartilho hoje com você a informação sobre a nova essência, a BIE de Lourdes, que foi sintonizada em Lourdes, na França. O processo de sintonização dessa essência foi muito especial, porque foi a primeira essência que eu sintonizei com a minha mãe, a Neide Margonari. Esse processo todo começou em dezembro de 2015, que eu estava correndo numa trilha em Liabela e, de repente, eu bati o olho na mata e, num trecho de uns dois metros, tinha mais ou menos umas 11 flores de Saint-Germain. E eu levei um susto e parei pra ficar admirando, porque isso era impossível, como tantas flores do sistema dos florais de Saint-Germain ali juntas. E eu fiquei admirando, porque era verão, né, já tinha passado a primavera e foi, assim, um momento que me chamou muita atenção. Eu senti como se fosse um insight, como se fosse um processo de sintonização, porque tinha uma outra florzinha vermelha que não é do nosso sistema, nem sei se já foi sintonizada, na verdade. E aquilo ficou muito forte em mim. E eu pensei assim, não, isso são coisas da minha mãe, não vou colocar os pezinhos neste terreno. E aí, o que aconteceu? Passou dezembro, mas me vinha muito esse momento na minha cabeça, na minha mente, e começou a me vir muito umas essências, uma sintonização na Europa, e isso, assim, vinha muito forte pra mim. E eu falei, não, tenho que conversar com a minha mãe, o que tá acontecendo? E aí, eu fui conversar com ela, e ela falou, Thalita, espera um pouquinho, eu vou descer pra minha casa, pra pendular, pra ver o que a gente faz, o que são esses insights que você tá tendo. Aí, o que aconteceu? Ela voltou no dia seguinte e falou, Thalita, eu não sei o que vai acontecer, que processo que vai acontecer, mas reserva uma passagem aérea pra gente, vamos fazer uma viagem pra Europa na primavera, e vamos ver o que vai acontecer. Então, lá fomos nós, com o conhaque, o nosso bolo de cristal, pra Europa, fomos pra Fátima, fomos pra Lourdes, na França, e pra ver o que ia acontecer, qual que seria esse processo. Então, a primeira escala, nós fizemos, na verdade, em Lourdes, na França, e o que aconteceu? Logo que nós chegamos na Basílica de Lourdes, gente, é uma energia de fé, são tantas pessoas indo pedir ajuda, sabe, pedir bênçãos, a energia da Nossa Senhora é muito forte, e realmente, assim, você fica contagiada, né? E logo que nós chegamos, a primeira coisa que fizemos, as duas, foi nos posicionar na fila dos banhos, pra tomar os banhos lá em Lourdes, porque isso é possível, né? E foi incrível, porque você fica, permanece um momento ali em silêncio, em oração, né? Com o seu próprio eu, com toda aquela energia, e eu senti que ali era o meu batismo, um batismo pra uma nova vida, um novo processo pra mim, que é esse, de sintonização de flores. Mas ali, eu tava compartilhando um momento com a minha mãe, e foi muito interessante. Quando saímos do banho, assim, é uma renovação, uma energia de fé, só estando lá e vivendo aquele momento pra sentir. Então, recomendo que quem tiver essa oportunidade um dia na vida, que o faça. E foi muito interessante, porque assim que a gente saiu ali dos banhos, minha mãe deu de cara com o grande pinheiro, que tem lá na Basílica do lado esquerdo, e ela falou, Thalita, olha o fardo que é, que esse pinheiro, ele está limpando a transmutação de energia que ele está fazendo aqui, né? O próprio peso das folhas, todo aquele processo emocional sendo transmutado ali pelas plantas da Basílica. Então, na hora, vai vindo os insights, e a gente pensou naquele exato momento as duas juntas, né? Esse é o pinheiro. Esse é o pinheiro que vai ser sintonizado pra fazer uma essência dos florais de Saint-Germain. E aí, o que que fizemos? Então, pegamos algumas garrafas plásticas que nós tínhamos levado, né? Pegamos a água da Basílica, porque a água, ela vem do manancial, então, assim, ela não está com influências de toda aquela egrégora das pessoas que vão pedir ajuda, né? Que estão precisando dessa energia, dessas bênçãos. E fomos, então, com essa água pra mata, né? Pros arredores de Lourdes. Então, fomos pegar uma trilha numa floresta. E foi um processo, assim, também muito surpreendente. Então, quando a gente estava ali no meio da floresta, eu que sou muito mental, eu ficava pensando, ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não vou interferir no processo, né? Então, assim, porque eu fico me questionando muito o tempo todo. E foi muito interessante, porque na hora que eu comecei a pensar, eu olhei, assim, de repente, uma escarpa de pedras, tinha uma flor, uma rosa rosa ali nas escarpas de pedras, sabe? É como se fosse um sinal do meu anjo mesmo falando, tá ali, tá, confia, né? Viva o momentum, esse momentum da sintonização. E ali eu olhei pra aquela rosa, assim, sabe? Meu coração se encheu de alegria. Eu falei, não, eu estou onde eu tenho que estar. E aí, estávamos, então, seguindo trilha dentro e achamos o pinheiro lá na floresta. E foi aí que fizemos, então, a sintonização, a preparação da matriz da essência, né? Com a própria água da basílica no bowl de cristal e passamos a colher, então, as partes energizadas da planta ali. E esse bowl ficou o dia inteiro lá na mata, né? A gente deixou de manhã e depois voltamos no final de tarde. Então, esse é o processo de preparação da matriz. E agora eu vou falar, então, a que que a BIE de Lourdes se aplica. Então, essa essência é uma essência que ela traz muita força e coragem quando você tem um grande fardo na vida pra carregar, né? Esse fardo, às vezes, são inerentes à nossa escolha, né? Então, às vezes, uma mãe que começa a desenvolver uma depressão pós-parto, é como se aquele processo, né? Que pra algumas pessoas, nossa, é uma benção o nascimento de uma criança, pra aquela mãe é um fardo muito grande naquele momento, né? Ou uma mãe que descobre que o seu filho é um filho excepcional, que ela vai ter uma dedicação diferente pra essa criança, né? Tem mães que encaram isso com um processo natural, mas tem outras que isso vira um fardo pra sua vida, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida normal, tranquila, e, de repente, ela tem que cuidar de um familiar que tá passando por um processo de Alzheimer ou de Parkinson, que você tem que dedicar muitas horas do seu tempo, do seu dia, pra essa pessoa, né? Então, é um momento da vida que a sua atenção vai se voltar, né? Nesse cuidado de um terceiro. E que, pra algumas pessoas, isso é um fardo. E que, às vezes, você não tem como mudar esse processo na sua vida, né? Então, o que o Abier traz? Ele te traz força, coragem, né? Pra você enfrentar esse momento da sua vida com disposição, doçura, né? Despertando o seu melhor. Essa é a energia da nossa grande mãe, Maria, né? Que vem, assim, com um grande amor incondicional nos suportar nessas situações que são extremamente difíceis, né? E é muito interessante que veio o insight de uma frase. O amor divino nos eleva acima de qualquer limitação. Sobreponha-se às limitações impostas uma a uma. Então, a Abier vai te trazer essa força, essa coragem, essa determinação pra você se sobrepor a qualquer problema na sua vida, tá? Eu espero de coração que essa essência possa, sim, lhe trazer muitas bênçãos pro seu dia a dia. Muito obrigada. Obrigada.